Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Calma, a Ultrafarma entrega o seu medicamento aí na sua casa. Anota o site ultrafarma.com.br ou então pelo telefone 0-11-5591-1466. Danuzia, obrigada pela entrevista, viu? Pode fazer suas compras aí à vontade. Obrigada, só precisaria a Ultrafarma abrir uma unidade lá na Zona Sul, lá em Interlagos. O povo do ABC pede a mesma coisa, o povo do Nordeste pede, o povo quer uma em cada lugar do Brasil. Tem quatro unidades, uma do lado da outra e lá a gente não tem nenhuma. É mesmo, seu Sidney, eu preciso encontrar com seu Sidney, né? Mas ele vive viajando porque ele está na China, agora eu entrei aqui no jornalzinho da China. Ele vive buscando novidade para a gente, preço, roda o mundo atrás de tecnologia. Então fala para o seu Sidney, tira uma dessas unidades daqui e leva lá para Interlagos. Aí, seu Sidney, ó, a cliente aqui está falando e vai chegar o recado aí. Obrigadão pela entrevista, viu? De nada. Pode fazer as compras, tchau.